Bom dia, minha gente! Domingo, tudo bem? Olha, eu... Domingo, eu acho que é um dia... Cada casa tem o seu ritmo, mas aqui é um dia slow, sabe? É um dia mais devagar, um dia mais calmo. E é um dia também que eu gosto de fazer uma coisa mais leve pras meninas. Eu não vou muito pros legumes, pros vegetais, porque elas querem também dar um tempo até pro próprio sistema digestivo. Gostava do modelito? Gente, eu não sei de onde que eu tirei isso aqui. Bom, tá bem em Portugal isso, não tá? Tá. Então eu vou fazer hoje uma massa. Eu gosto de coisa rápida e prática. Pratos mais elaborados, ok também, tudo bem, mas normalmente, se no domingo, eu gosto de uma coisa prática. E eu vou fazer uma massa com atum. Aí eu falo assim, ah, mas qual o segredo de uma massa com atum? Tem alguns pequenos segredos, tá? Atum em lata. Vocês sabiam que apesar do atum e dos peixes, todos os grandes, os predadores, são muito contaminados no oceano pelo mercúrio, pelo lixo, por uma série de coisas, que tem na água do oceano. Então são chamados, os peixes predadores, estão muito contaminados. Os peixes menores, como a cavala, que é um peixe maravilhoso, a sardinha, estão menos contaminados. Por quê? Porque eles ficam menos tempo no oceano. Diz a lenda, então, que tem menos tempo de se contaminar com os elementos tóxicos que ainda se encontram na água, porque graças a Deus, o homem não respeita o universo, né? Então é o seguinte, eu vou fazer uma massa com atum, mas eu quero mostrar pra vocês alguns pontos importantes dessa massa. Então a gente pega um atum em lata, tá vendo? Eu vou pegar duas latinhas aqui, por causa da quantidade, aí você vê quantas pessoas, né? E vou fazer um espaguete. A água pro espaguete, gente, eu coloquei... Olha, eu tô tirando o atum da lata, tá vendo? Colocando num prato. Vocês já vão entender por quê. Ó, põe umzinho aqui. É bem rápido. Ah, sabe aquele almoço, assim, tipo... Não, você pode fazer pra criança, não. É pra vocês mesmo. Em casa, sabe, à noite. Ou você quer fazer um prato pra impressionar a torcida. Super fácil. Atum é muito bom, né? Bom, aqui tá a água fervendo, mas olha, sabe qual o segredo da ferver a água para o macarrão? Deixa eu mostrar, tá aqui. Agora eu tô com a câmera sem... Tô sem o meu ósimo, não dá pra ver, eu vou pegar assim. Tá vendo? Eu fervi a água do macarrão com uma folha de louro, ó. Agora eu vou tirar o louro, tá vendo? E vou colocar o sal depois da água fervida. Ó, um punhado de sal depois da água fervida. Por quê? Se você coloca o sal antes, a água leva muito mais tempo pra ferver, tá? Então não é legal. Eu vou colocar o espaguete. Vou colocar uma porção aqui de espaguete, tá? Bastante água. Vocês sabem que o segredo da boa massa é bastante água, né? Então agora eu vou colocar a massa aqui pra cozinhar. Tá? Eu faço assim, eu coloco assim a massa. Vou colocar também um pingo de azeite, que é pra não... Pra água não ficar... Pra água, ó. Pra massa não colar, tá? Um pinguinho de azeite, que é pra massa não grudar. Sabe ficar aquele negócio que ele grude? Unidos venceremos? Ninguém merece, né? Não é momento agora disso. Falar disso não é momento, gente. Essa final do Big Brother aí tá show, hein? Nossa, eu acho que o Gil cresceu muito na reta final, vocês não acham? E as pessoas tão tacando pedra na coitada da Juliette. Coitada no sentido, na Juliette. Porque, gente, tá todo mundo estressado, eles tão três meses trancados ali dentro, sabe? É difícil, é difícil, tendo que se controlar, sabendo que tem câmeras na cabeça. Eu não tô dizendo que ela é santa, eu nunca disse isso. Mas ela é um ser humano como todos. Ela é favorita absoluta, né? Me parece, só que, por enquanto, por enquanto não. Nesse momento, eu tô vendo uma grande divisão aí e Gil crescendo muito. Eu acho que, sem dúvida, claro, ele leva o segundo lugar em você. Você é Gil ou Juliette? Você era Juliette e depois mudou? Você era Gil e depois mudou? O Gil, ele é um cara do bem, assim, brincalhão, né? Boa praça e tal. Eu sou time Juliette por quê? Eu vou explicar pra vocês por quê. Porque eu acho que ela, ela teve inteligência emocional pra aguentar todos os ataques. Ela resistiu bem, sem perder totalmente a estribeira, não é? Que muitos perderam em muitos momentos. Vocês concordam? Que em muitos momentos, muitos perderam a estribeira? Sim, sim, sim. Então, eu acho que ela segurou bem essa onda. E tem um carisma, tem muito carisma. É inegável, é simpática. E lá, eu gosto dela, entendeu? Não que eu não goste do Gil, não é isso que eu tô falando. Olha, tá vendo, gente, quando eu não tinha o azeite, ó? A pessoa quer fazer uma receita falando de Big Brother. Vocês acham que isso pode? Pode, né? Enquanto eu fiquei falando de Big Brother, quase grudou meu macarrão aqui. Ah, ô senhor, ô senhor. Bem, deixa aqui cozinhar o espaguete, tá vendo? Ele tá cozinhando. O espaguete, você sabe, é rapidinho. Gente, segredo da massa também, sabe o que que é? Ao dente, né? Por favor, não fazer aquela massa que ninguém merece. Quer ficar aqui o negócio que é derretendo? Deixa os italianos saberem disso. Bom, aqui então tá o atum, ok? Eu tirei o atum da lata. E o atum não combina, na minha opinião, não combina com alho. Vou colocar aqui, ó, uma frigideira, porque eu vou escorrer o espaguete e vou misturar com o atum. Porém, quando eu for misturar com o atum, eu quero misturar bem. Então, é melhor que eu tenha uma frigideira ao lado. A minha frigideira, como vocês podem ver, foi lavada indevidamente. Olha como tá o fundo. Acabou com o fundo da frigideira. Ai, meu Deus. Olha, senhor, tenha piedade de nós. Brasil, Brasil, quem vai levar o Big Brother? O prêmio de um milhão e meio. Bom, a Juliette já ganhou muito mais que um milhão e meio, né? Porque com 23 milhões de seguidoras, olha, eu vou te falar. Qual que era a minha ideia? A minha ideia era ter sobrado um pouquinho de azeite aqui, ó. Como sobrou aqui, tá vendo? Não sobrou. Então, o que a gente faz? A gente joga um pouquinho aqui dentro de azeite, do azeite que nós vamos usar. E vamos colocar dentro da frigideira, tá? Vou colocar a frigideira pra cá, pra que vocês já estão com a forma, ó. Normalmente, tudo que vem em lata... Olha, essa aqui vale pra sardinha também, viu, gente? Do mesmo jeito que eu tô fazendo de atum, vocês podem fazer a sardinha. Então, tudo que vem em lata, normalmente, ele sobra quando você tira. Um dos segredos é... Já falei dois segredos, né? Um, colocar uma folha de louro. Dois, colocar o sal só depois que a água ferveu. Três, colocar o azeite na água. Quatro, não deixar o macarrão cozinhar demais. Tira o atum. Imagina que só quer sardinha. Você fala, ai, Marcia, mas eu não tenho atum, eu tenho sardinha. Tudo bem, meu amor, aqui. Aí você coloca esse aqui. Vai do gosto. Fica muito bom. Mas as meninas não gostam. Então, eu vou colocar aqui só um pouquinho pra enganar o telespectador. Enganar a audiência aqui em tela. Mas as meninas não gostam, tá? Eu gosto de uma colher aqui pra ajudar. Eu vou colocar um pedacinho aqui, olha, de tomate. Mas se você quiser, você pode colocar, tá? Um pedacinho de tomate. Pode ser o tomate fresco também. Eu gosto de usar esse, por quê? Porque ele é mais fácil de... Eu vou colocar bem pouquinho, porque as meninas são chatas pra enganar, sabe? Muito chatas. Aliás, gente, ontem elas... Não sei se vocês viram, né? Ontem eu levei pela primeira vez numa pizzaria. Elas comeram uma pizza... É... Uma grita. Passaram mal... Não passaram mal de passar mal, mas ficaram pesadas, sabe? Ai, mãe, agora eu entendo por que você só deixa a gente comer coisa saudável, tá, meu bem? É isso, né? Então, aqui, olha. Você dá uma... Imagina que você quer um pouco mais, mas não é muito. A ideia não é molho de tomate, tá? A ideia é com tomate, não é com molho de tomate. Então, você coloca naquele azeite, você põe nisso. Deixa eu ver. Não tá al dente. Ai, eu trabalho, pra não desagradar a cleitela infantil, com cebola moída. Cebola moída, tá? Não põe o alho. Eu acho que o alho não combina com o tomate. Trabalho com manjericão. Combina um pouquinho de tomate. Não é muito, também. Não é a melhor combinação. Eu adoro, gente, as receitas do Jane Oliver. Sabe por quê? Porque tudo do Jane Oliver é prático, é rápido, sabe? Detesto coisa enrolada. Detesto. Suja muita panela, não é nada, ninguém merece. O mundo mudou, né, gente? Nós somos modernos. Então, não é pra ficar três horas fazendo comida. Aliás, a comida pra cebola, olha, o que você pode colocar? Que eu não vou colocar por causa da minha clientela. Você pode colocar aqui uma azeitoninha, sabe? Desossada, picadinha, tá, tá, tá. Pode colocar. Fica muito bom. E aqui, eu vejo que a minha massa já está... Hum, maravilhosa. Maravilhosa. Ela tá o dente, já. Então, eu vou desligar a massa. Gente, tem alguém aí como eu, que detesta fogãozinho de placa, de indução? Aqui na Europa tem um. Aliás, é o que mais tem. Eu detesto fogãozinho de placa, de indução. Eu dei. Eu gosto dele. Eu gosto dele. A chama mesmo, tá? Ó, vou escorrer aqui. Escorri. E deixo um pouquinho da água, olha, aqui, tá? Deixa eu precisar depois pra hidratar. Uma vez escorrido, ele, olha aqui que tá bonito, né? Vai incorporar aqui, ó. Incorporou. Certo? Certo? Mas eu não tinha nada pra fritar. Vocês sabem que já tava tudo e bom. Agora é que nós vamos misturar e sentir. Vamos misturar e sentir. Márcia, cadê o atum? Você vai saber. Esse é um dos segredos que eu, aliás, aprendi, eu acho que aprendi isso, com Jamie Oliver, sabe? Eu adoro Jamie Oliver. Sabe aquele livro dele, cozinha em 15 minutos, prazo em 15 minutos? Nossa, comprei aquele livro e me apaixonei. Acho que foi ali que eu entendi que a cozinha pra ser boa não tem que ser demorada. Ela tem que ser criativa e ela tem que ser pensada. Bom, o que que falta? Não esqueceram que tinha sal aqui? Falta? Agora falta um pouquinho de cebola. Aí a gente vai ajustando, tá? Vamos ajustando. Falta um pouquinho de sal, sal rosa do Himalaia, que é um sal. Mas nunca mexa na panela com o garfo, tá gente? Esperada, todo o material da panela. Garfo é o efeito pra comer. Isso é o efeito pra cozinhar. A gente que mexe a panela, cozinha com a panela descoberta. E eu que não paro de bater na ponta da panela quando eu passo a comida. O samba da panela, né? Baixa o fogo aqui pra não secar. Olha, tá querendo secar. Aí eu vou pegar. Não vou bater. Eu já ia pá, pá, pá. Não vou. Que eu mesma fiquei olhando pro dia e tô louca. Ó. Aí você joga um pouquinho aquela água aqui, cozinhou o macarrão, pra dar uma secada nele. Porque eu coloquei o macarrão aqui bem al dente. Por que que tem que ser bem al dente? Porque se não, na hora que ele vai incorporar, ele vai cozinhar mais e vai derreter, vai ficar ridículo, né? O caloroso. Muito bem. Agora, já está com uma cara muito boa, meu bem. Desliga o fogo. Desliga o fogo. Aí sim vamos incorporar o atum. Ou seja, o atum não vai ao fogo. Ele não pode ir ao fogo. Ele não... Quer dizer, poder ele pode. Mas o ideal é que ele não vá. Porque esse atum em conserva, ele já está devidamente cozido. Você não está comendo nada cru. Se você incorpora o atum e deixa ele no fogo, todo o sabor dele e a carne fica rígida, não fica macia. Entenderam? Aí você vai incorporar bem, não é? Olha, na massa. Vendo. E para finalizar, aqui. Salsinha. Olha. E a salsinha também, vocês sabem, que não... Opa! Olha que loucozinha, hein? A salsinha não deve ao fogo. Porque a vitamina C, ela se perde cozinhando. Então, olha. Aqui vou tirar. Ela caiu um pouquinho aqui lá. Vamos lá. E aí? Não sou nenhuma, Ana Maria Braga, não sei nenhuma, nenhum Jamie Oliver. Sabe o que eu sou? Mãe à beira de um ataque de nervos. Aliás, hoje é dia das mães aqui na Europa. Na Europa, em Portugal, acho que na Espanha já foi. Eu nem sei mais, gente. Para mim, dia das mães é todo dia. O importante é que os nossos filhos estejam bem e com saúde. Um beijo para vocês. Obrigada, mundo mini. Então, gente, gostaram? Vamos para mim, tá?